A filhinha dela tem sete anos para oito. Para completar oito anos. A filha dela chegou em casa, falou, mãe, tenho um assunto sério para conversar com você. Podemos ir no quarto? Podemos. Ela sentou na cama, a filha sentou, olhou no olho da mãe. Mãe, você vai me dizer a verdade. Foi você ou foi a fada do dente que colocou aquela moeda debaixo do meu travesseiro? Você conhece a história da fada do dente. Cai o dentinho de leite, aí os pais vão lá e colocam a moedinha. E fala que a fada do dente colocou. E ela, para completar oito anos, olha na mãe, seriamente, diz assim, você vai ter que me falar a verdade. Foi você ou foi a fada do dente que colocou o dinheiro debaixo do meu travesseiro? A mãe olhou para ela e falou assim, filha, tenho que te contar. Quem colocou o dinheiro lá foi a mamãe. Aí ela começou a chorar. Por que você não deixou a fada colocar? Olha a transição. Ela está começando a desconfiar que não existe fada. Mas ela não sabe ainda, entendeu? Ela está com a sua mãe que colocou. Aí ela vai questionar a mãe. Aí ela diz, por que você não deixou a fada colocar? Tem muitos aqui na sala que estão mais ou menos assim, entendeu? Bom, tá? Você está preparado para uma mudança de paradigma? Não tem fada não, querido. É a mamãe que colocou o dinheiro. Se a mãe não colocar, não tem dinheiro. Bom.